Deixa eu mudar de assunto, me dá Jaque já aqui, põe a Jaque na tela pra mim, por favor, Dudu, porque na semana passada nós mostramos aqui o caso de um comércio que foi furtado quatro vezes em menos de um mês. Pois bem, vocês não vão acreditar. Jaqueline, eu não acreditei no que eu li aqui, é verdade? Não dá pra acreditar mesmo, viu Fred? Não dá pra acreditar não. Nós estamos aqui no Empório do Seu Armando, você que já viu ele outra vez, essa reportagem não é repetida, não é antiga, é nova, aconteceu de novo, pela quinta vez ele foi furtado. E ele acompanhou até de camarote na casa dele, porque ele colocou todo tipo de segurança aqui no Empório dele, mas parece que nada foi resolvido. Olha o telhado ali, ele teve que arrumar ali, porque foi por onde esse criminoso entrou. Seu Armando, é uma situação tão constrangedora pro empresário, porque pela quinta vez o senhor foi furtado. Conta pra gente dessa última vez. Boa noite pro senhor. Boa noite. Tem que ressaltar que foi pela quinta vez em 40 dias. E eu tava em casa com a câmera ligada, com o telefone com a câmera. Deu certo de eu ver ele entrando. Aí de lá eu acionei o copom, o copom. Eu vim pra cá, o copom logo em seguida chegou. Só que eles chegaram com o giroflex ligado e as coisas que ele já tinha subido, ele deixou em cima do telhado. E não sei se ele levou mais alguma coisa, eu acredito que não, porque ele viu que a polícia tinha chegado. Desta vez, ele levou o quê? É, umas caixinhas de cerveja, de refrigerante, uma caixinha intacta de paçoquinha com 100 unidades, um pacote de fósforo, uma vodka e até onde eu tô lembrando é por aí. Isso hoje, madrugada de segunda-feira. Mas sexta-feira teve de novo? Sexta-feira teve de novo. Ele levou o quê na sexta-feira? Na sexta-feira ele levou umas moedas que tinha, dinheiro, bebida, várias coisas, assim, que eu já nem lembro mais. É tantas vezes que a gente até confunde. E teve uma vez que ele levou a bicicleta do senhor também? Isso foi na terceira vez atrás, contando hoje, uma terceira vez atrás. Ele entrou aqui, ele... eu tenho uma porta do meio ali, por onde ele saiu, não uma pessoa sozinha, não consegue, tem que ser duas pessoas pra levantar aquela porta. Então, mas eu tenho de relance, nesse dia, o moreno, que já tem nas imagens aí, e ele de relance só o boné dele. Mas ali, a maior certeza que eu tenho, independente de ter sido em relance, é que ele levantou a porta, ninguém levanta aquela porta sozinha. E ele quebrou os dois cadeados que unem a grade de baixo com a grade de cima, deslocou a grade de cima e passou com a bicicleta, com cigarro, com chip de celular. O senhor Armando, o senhor tem as imagens, o senhor pode dizer se é a mesma pessoa em todos esses furtos? É a mesma pessoa, só que na que tem o moreno, no dia da bicicleta, não tem esse que entrou agora pelas duas últimas vezes. Pois é, eu vou falar aqui, o senhor me espera só mais um minutinho, eu vou falar com o vizinho dele aqui também, porque parece que esses furtos não estão acontecendo somente aqui não, né? Nós estamos aqui no centro de Goiânia, a Avenida Independência, com República do Líbano. Estou aqui, ele é do ramo de borracha, de pneu, não é isso? Boa noite para o senhor. É o centro automotivo, né? Fica em pé para a gente falar um pouquinho mais. Eu estava gravando ali o outro assunto, ele me parou e falou, também fui furtado. Quantas vezes? Ali é a terceira vez também que fui furtado. As datas coincidem aqui com o Ipore ou o senhor não tem essa informação? Não, essa aqui foi coincidida com a de lá. Então seria a mesma pessoa? Foi bem pronto, pelo jeito, deve ser a mesma pessoa. Você tem imagens lá também? Já comparou a imagem com a outra? Não, não tem a imagem, você entendeu? Porque lá onde ele pegou não tem câmera. O que ele leva do senhor? Olha, levou ferramenta, levou furadeira, lixadeira, levou muitas ferramentas minhas, você entendeu? É constrangedor isso, né, para o empresário? Não, difícil demais, porque você está lá para trabalhar, chega lá e não tem a ferramenta, não tem nada, como que vai fazer? Já são tantos impostos? Já são tantos impostos, tanta coisa, não tem segurança, não tem nada, como você vai fazer? Já pensou em fechar seu estabelecimento? Uai, como se diz, a gente tem que trabalhar, né? Como se diz, não tem como pensar em fechar, mas tem hora que a gente desespera. A gente fica desesperado. Como que faz? Você chega e não tem ferramenta, o ladrão leva, você não tem cobertura de nada. Não é fácil, viu? Aí na última ocorrência, obrigado, viu senhor, já a gente volta a falar com o senhor. Ó, na última ocorrência, seu Armando, ele acompanhou pela câmera de segurança, né? Ele viu a hora que ele entrou e aí ele chamou a polícia, a polícia veio e prendeu esse suspeito, ele foi preso. E a informação, em nota, a polícia militar disse que já pediu para o 38º Batalhão continuar fazendo ronda, que já existe essa ronda, já é feita essa ronda todos os dias. E pediu também para caso as pessoas fossem furtadas, forem furtadas, para ligar imediatamente para o 190 da polícia militar. O senhor ligou para a polícia na hora, não ligou? Liguei. O cara foi preso? Foi, não foi aqui no local, não. Só que um dos policiais já conhecia ele, achou ele lá próximo à rua 10, no Botafogo. Então, depois da sua ocorrência aqui, eles saíram em diligências? Saíram. E aí foi preso? Foi questão assim, vou exagerar, entre uma hora e meia, duas horas, eu já tive a notícia que eu tinha passado a mão nele. Tem informação se ele ainda está preso? Está preso, eu saí ainda agora lá, umas quatro e pouco lá da central de Fragante, ele está preso lá, eu vi ele lá. O senhor acha que vai ter um pouquinho de sossego agora? Eu, com ele sim, mas ele tem um comparsa, então enquanto eu não pôr a mão no comparsa, eu não posso afirmar isso com tanta certeza. Muito obrigada, viu, senhor Armando, muito obrigada a vocês aqui da região que falaram com a gente. Mas é isso aí, Fred, está preso esse, né? O prejuízo ficou, o telhado ainda está por arrumar, mas está preso, vai continuar preso, porque assim a pessoa denunciou, chamou a polícia 190, a polícia conseguiu alcançá-lo e vai ficar um pouquinho no corral, viu, Fred? Rapaz, é brincadeira. Vocês estão acompanhando cinco vezes em menos de 40 dias. O comerciante já não tem sossego, já não tem paz mais para viver, principalmente na região do centro. A sorte do comerciante é que o pessoal do batalhão do 38º não brinca, não para, coloca atrás das graças. Agora, saber se vai ficar realmente preso. Está preso? Está. Vai ficar? Aí ninguém sabe.